E aí, beleza? Temos tempo bom aqui na linda cidade de Madrid. Sempre legal demais visitar o Santiago Bernabéu. Meu nome é Thiago Leifert, sério, verdade, sou eu mesmo. E Caio Ribeiro também tá aqui, acredite se quiser. Real Liga Santander pedindo passagem. Vamos acompanhar o campeonato espanhol. É Real Madrid contra Barcelona. Pelas escalações dos dois times, eu sinto que os treinadores fizeram o trabalho de observação antes do jogo. Somar três pontos aqui vai ser importante pra classificação da Liga. Hoje o Real Madrid enfrenta o Barcelona. A melhor defesa contra o ataque mais positivo do campeonato. Jogaço, Thiagão. Estilos muito diferentes, mas de duas equipes muito fortes. Já passamos da metade da temporada e esse jogo é quase uma final antecipada. São os dois líderes em campo, as melhores equipes do campeonato até aqui. Está aí o time galáctico do Real Madrid pra hoje. O time vai jogar no 4-3-3 com o falso 9. Caio Ribeiro, esse falso 9 é centroavante, é segundo atacante ou é meia? É um homem mais centralizado que fica ali na frente, Thiagão. Mas com liberdade pra sair da área. Aí acaba virando mais um meio ofensivo. E veja aí a escalação do Barcelona pra hoje. E eles entram no 4-3-3 convencional com pontas abertas, esquema que cria siglas como MSN, BBC e outros por aí. Eu gosto muito. Cria muitas opções de jogada pelas laterais. É assim que o futebol tem que ser. Vamos pro jogo, a bola tá rolando o Barcelona e Real Madrid em ação. Tem tudo pra ser um jogaço. Tem um monte de craque dos dois lados. Toni Kroos. Hazard. Messi. Lá vai Messi. Lá vai ele pra dentro. E já tem falta. O jogo vai ser pegado, hein? E ficou na mão do goleiro. Modric. Karim Benzema. Lindo enfiado do Benzema. Lá vem o Bale. Ele é rápido. Preferiu cobrar curto. Cruzamento na direção dos companheiros. Cruzamento em cima do goleiro. Deion. Sérgio Busquets. Vem Messi carregando a bola. Sérgio Roberto. Tá indo pra cima. Tamo gostando. Forçou a marcação ao Madrid. A bola é deles. O Real Madrid faz 1x0 no Clássico. Pra botar ainda mais pimenta no jogo. Tem muita bola pra rolar. E todo mundo conhece esse elenco do Barcelona. Vai atacar com tudo em busca de gols de empate. E foi de primeira que pela finalização. Vou te falar que ele tentou o mais difícil batendo de primeira. E acabou dando o fundo certo. Bola em jogo e o Real Madrid tá na frente no placar. Arthur. Arthur. Leng Lê. Leng Lê. Sérgio Busquets. Deion. Arthur. Leng Lê. Leng Lê. Defendeu. Bateu curto. Vem jogado ensaiada. Piquet. O goleiro suja o uniforme e pratica a defesa. Kroos. Passe bem interceptado. O Barcelona ganhou vantagem. Benzema. Bola limpíssima roubada na defesa. Griezmann. Sérgio Busquets. Arthur. Sérgio Busquets. Pressa nenhuma pra finalizar jogado. O time vai fazendo a bola rodada. Griezmann. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. A bola não tá ficando muito com o Real Madrid. O time por enquanto tá ganhando. Mas esse não é o melhor jeito de confirmar o resultado. De Jong. Aí tava ligado no lance. Belo corte. Esse é Griezmann. Messi. O juiz mandou seguir. Pode cruzar. Sérgio Busquets. Sérgio Busquets. Busquets com a bola. A bola volta pro Busquets. Nunca que ativou o Porto A tomará um frango numa bola dessa. Veio fraquinha. Defesa fácil pra ele. A bola é pro Hazard. Parou, parou, parou. Impedimento marcado. Suárez. Arthur. Sérgio Busquets. O quarto árbitro indica dois minutos de acréscimo. Luiz Soares. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. A torcida prendeu a respiração, mas deu tudo sim. Final de primeiro tempo. Vitória magra. 1 a 0. Será que o melhor ataque do campeonato vai conseguir reverter esse resultado jogando fora de casa? Vamos ver o segundo tempo. Hoje o melhor ataque da liga não funcionou no primeiro tempo. Mas mesmo fora de casa, eu acho que ainda dá pra pensar em virada. O Barça mexe na bola. Tem muitas emoções aí na segunda etapa. Esse é Griezmann. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Modric. Benzema. Toni Kroos. Essa é do goleiro. Preferiu cobrar curto. Busquets tava lá pra afastar o cruzamento. Luiz Soares. Pode pintar o contra-ataque rápido. Messi. Jordi Alba. Ele tem opções por ali. E só pra queimar a língua do narrador, eles perderam a bola. Saiu a bola. É lateral pro Barça. Esse é Griezmann. Tá bem nos passos hoje. Tá acertando tudo. Leion. Vem substituição no time visitante daqui a pouquinho. Olha que bolão do Griezmann. Defesa muito segura do Courtois. Varane. 15 minutos jogados. Faltam 30. Veio. Veio. Capricha. Defende o Terstek. A bola tá viva. Tirou de lá. Acabou com a oportunidade de ataque. Jordi Alba. Sérgio Busquets. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Se jogar na área é perigo. Passe bem interceptado. Modric. Vai pra fora. Batida colocada. Mas assustou. Passou perto. Muito perto, Thiago. Eu achei até que tocaria na trave. Não ia dar pro goleiro chegar nessa, não. Sérgio Busquets. De Jong. Sérgio Busquets. Messi. Tá errando muito pouco o passe no jogo hoje. Sérgio Roberto. E ele jogou a bola pro mato. Tony Kroos. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Tem opções pra jogada. Olha o cruzamento buscando o Griezmann. A defesa acabou perdendo o lance. Ainda bem que o goleiro tava ligado. Modric. Que bela chance pra sair rápido no contra-ataque. Olha o Benzema. O goleiro. O goleiro não quis se arriscar, não quis complicar, cortou o cruzamento pra escanteio. Vem mudança no time do Barça. Escanteio cobrado pelo Griezmann. E aí o ataque não deu em nada. Tony Kroos sentindo a pressão. Ganhou a dividida. É falta. Jogo parado. Vem cartão a barulho. Não, não vem não. Só uma bronquinha a base. Caberia o cartão, Thiago. Pra mim o árbitro foi muito bonzinho nessa. Caio Ribeiro. A torcida sentiu que é o momento de aparecer. De fazer barulho. O time tá ganhando. Pra quem tá em campo, o momento é de aproveitar essa força da arquibancada pra buscar aquele gás a mais. Pra manter o resultado. Vem Messi com a bola e ele não tá sozinho. Messi. Soares. Pode parar tudo. Impedimento marcado. Arbitragem vai acrescentar dois minutos ao tempo normal. Karim Benzema. Pega a bola de volta o Barcelona. O árbitro apita pela última vez. Acabou. Depois da derrota no clássico vai ter muita gente voltando na escola amanhã, Karim. Sem contar aqueles que vão dar a Miguel, ligar pro chefe, pra professora e dizer que estão doentes, né? E dá pra dizer que o Merrick de hoje é dessa grande defesa. Ele segurou as pontas com um grande ataque. O time jogou em casa e tem a melhor defesa da liga. Não ia mesmo se assustar diante do melhor ataque da competição, não. Foi uma vitória que começou lá atrás.